Nabson, fala agora o que você falou pra mim, você vai garantir antes do Natal vai entregar? Com certeza, pode vir pra cá, compra com a gente que você não vai se arrepender, vai ter sua casa montada antes do Natal. Você vê, o homem é bom na fala, mas ele também é bom de negócio. Gente, é que é fabricante, viu? Então consegue te vender mais barato, eles tem garantia, montadores próprios e aqui é tudo 100% MDF. Não só isso, também tem detalhe em porta, fundo, como que é? Fundo de 6mm de espessura, frente de gaveta dupla, tudo em MDF, caixa, porta e fundo. Beleza, aqui também eles conseguem te entregar em 30 dias corridos, é isso? Com possibilidade de entrega antecipada. Mas montado? Montado. É por isso que ele vai entregar antes do Natal, tá? Tudo esclarecido pra você. Pagamento como é que ele faz aqui? Até 36 vezes. Beleza, anota o endereço, Timóteo Fentear, qual que é o número? 1546. E no Jardim Gracina o endereço já tá na tela com o telefone? 49624700. Porque se quiser comprar direto da fábrica, antes do Natal tá tudo prontinho, é onde? Na Destaque Planejados, vem pra cá que aqui você não se arrepende. Ele manda bem.